Olá Gabriel, vou fazer a correção do seu exercício E3 Vamos dar uma olhada aqui Os seus passos Vi que você consertou a sua EAP Dividiu melhor os seus pacotes de trabalho Está ok Cumpriu com o passo 3 Estrutura analítica da organização NO E o ORG Ok Deixa eu ver se Os grupos foram criados O filtro foi criado Está ok E você também inseriu as notas Como havia ficado de pendência Agora Ok Ok Ok, vou dar uma olhada nos print screens que você mandou. A gente está de acordo, passo 4, acerto, esse aqui também está ok, mostrando os boxes. Bom, vi que você entendeu que as atividades devem estar com verbos no infinitivo, como está aqui, você já mostrou que entendeu isso, está ok. Dividiu as suas atividades em duration, units, ok. Esse modo passo 04 ele é composto, então vou ver aqui se você já colocou e entendeu isso. Está aqui, ok. As atividades em azul conforme foi pedido e as macros em marrom. Vou dar uma olhada na sua tabela para ver se cumpriu com o que foi pedido. Ok. Só para deixar claro aqui o outline code 10, vou dar uma conferida. Outline. Só para conferir se foi realmente preenchido. Está certinho. Vou deletar aqui. Está ok também. Vamos dar uma olhada agora no seu passo 5. A gente vai ver as atividades, todas estão sequenciadas, acredito. Vou dar uma olhada. A gente aumenta ainda não. Então, as atividades. Predecessor e sucessor. Certo. Licença de operação. Todas elas, eu vejo aqui que possuem predecessores e sucessores. Ok. Ok. E o fim do projeto acaba quando concluir essa atividade. Ok. No início do projeto. Tudo bem. Vou dar uma olhada agora no seu passo 5. Vejo o que você fez, vou dar uma olhada nos seus boxes. E se foram configurados corretamente. Para as atividades, está ok. E para os marcos da ABS, nome e término. Ok também. Já está no formato desejado. Aqui a gente vê que não tem ligações duplas, chamadas lapfrogs. Os lapfrogs são quando uma, por exemplo, a atividade obter licença prévia precede a montar conteiro de obras e executar obras civis das estruturas. Já que a gente tem uma atividade entre as duas que precede e antecede essas respectivas atividades. Então está certinho. Não tenho que mexer. As ligações estão no tipo straight. Está ok. Bom, com isso eu vejo que houve entendimento do passo 5. Bom Gabriel, então os passos foram entregues corretamente. A atividade foi entregue no prazo. Então você cumpriu com o que era esperado para o exercício E3. Então até a próxima.